Música Sem final, Brasil e Japão Música 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 É outra coisa né, é parado, mas nem a polícia não... Porra, aí você entrou! Brasil! 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 Caralho! Assim não vale! Entrou não, entrou, entrou, entrou! Entrou da brasileira primeiro, tá aqui, tá gravado! Eu entro com processo hein, não adianta! Entrou não, entrou não, passou! A base é forte hein, a base é forte! A gente achou bom! A gente achou bom! A gente achou bom! Galícia! Galícia! Galícia Pesa! Galícia! Agiradinho Galícia! Galícia! Aplausos 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 Pera de fracas Aplausos 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 Ola não pode mais usar a perna Aplausos Cuidado? Os técnicos Il ne está ai Ele não está falando nada A distância está curta. A distância está curta. Vai bater em Mairi? Não é doa não. Não vale? Não, tem mais, tem mais, tem mais. Fim Pagni que vale comigo. A outra só fugir, né?